Rádio Certo Web, com mais uma entrevista, a gente batendo um papo aí com os patoenses, né, que fazem o sajão dos patos, e nessa pandemia a gente está entrevistando algumas profissões, e hoje eu vou conversar com o cirurgião dentista, o Diego Pereira, que vai nos falar aí sobre como é que está o trabalho deles aí durante essa pandemia. Tudo bem, Diego, obrigado pela entrevista. De já, muito obrigado. Olá, Henrique, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão acompanhando aí o nosso... Eu queria te agradecer pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui, batendo esse papo contigo a respeito da minha profissão, o que eu puder tirar de dúvida e levar a desclareza para os nossos pacientes, para o seu público que te acompanha, eu estou aqui para isso. Diego, no começo da pandemia, vocês chegaram a fechar os escritórios, os consultórios ou não? É, perfeito. No início, quando começou a iniciar os casos do Covid aqui na cidade, teve um momento que nós resolvemos, sim, fechar durante um período, até porque esse momento exigiria algumas modificações e aí nós queríamos estar preparados para reabrir, dessa forma, reformular o nosso atendimento, estar realmente preparado para receber o nosso paciente da melhor forma, de uma forma que ele se sentisse seguro, para dar sequência aos tratamentos. Então, nós fechamos no início, sim. Hoje, antes da gente falar sobre como vocês estão atendendo aí, as precauções, algumas áreas estão utilizando também esse método remoto para ter contato com seus pacientes. Vocês, cirurgiandeticos, também estão usando isso? Estão usando a internet para conversar, para orientar os seus clientes? Acontecer isso com vocês também? Com certeza, Henrique. A internet sempre fez parte, desde quando eu me formei, comecei a desenvolver o meu trabalho, eu sempre tentei ficar o mais próximo possível do meu paciente. Então, eu recebia, diariamente a gente recebe pacientes com mais diversos problemas e sempre a gente faz esse pós-atendimento, perguntando como é que o paciente está, como é que amanheceu, se ainda está com incômodo, se ainda está com dor. E, assim, nesse período, com certeza, aumentou muito mais essa procura. Hoje, a gente praticamente realiza consultas por WhatsApp, porque, assim, nosso papel, a gente não pode se esquivar nesse momento, jamais. Se o paciente precisa da informação, nós, como profissionais, nós temos que respeitosamente atendê-los com todo carinho, com toda paciência. Eu acredito que isso seja um papel de todos os profissionais, principalmente da área de saúde. Pois é, como é que está tendo o atendimento aí? Quais são as precauções que vocês estão tendo aí para atender esses clientes, essas pessoas, durante esse tempo aí de pandemia? Como é que está acontecendo o atendimento? Certo. A princípio, Henrique, a odontologia é uma profissão que, desde sempre, teve muito cuidado com a biossegurança. Porque, antes de se falar em coronavírus, existem outros vírus que estão propícios por a gente trabalhar na região de boca, que é via de alta contaminação, é moradia de inúmeras bactérias. Então, vírus como o HIV, como a hepatite B, a hepatite C. Então, assim, a odontologia sempre teve muito cuidado com esterilização de materiais, com desinfecção de ambiente, com os EPIs, uso de máscara, de óculos, de gorro. E aí veio essa pandemia, né, que tem aí assombrado o mundo, infelizmente, chegou aqui também na nossa cidade. E nós tivemos que realizar algumas coisas. Então, assim, o nosso atendimento aqui na clínica, com certeza, teve algumas mudanças. Desde o primeiro contato do paciente, é o paciente que tem ato através de WhatsApp, todos os nossos agendamentos hoje, aqui na clínica, são feitos exclusivamente pelo WhatsApp, porque, dessa forma, a gente acredita que a gente vai evitar as aglomerações aqui no nosso estabelecimento. Com certeza. Então, todos os atendimentos são feitos pelo WhatsApp. Aí, pelo WhatsApp, a gente já começa a passar algumas informações, envia um questionário de saúde, perguntando como o paciente está, se teve gripado nos últimos dias, se viajou à capital, se teve contato com algum paciente que testou positivo para o coronavírus. Então, a gente já faz esse controle antes de receber o paciente na nossa clínica. Chegando na nossa clínica, o paciente já respondeu tudo, e ele está apto para vir para o atendimento. Aqui na clínica, logo que ele chega, nós disponibilizamos uma touca e uma proteção para que ele possa adentrar ao nosso consultório. Pode concluir. Pode concluir. Para que ele possa adentrar no nosso consultório. Também pelo WhatsApp, para que, se o paciente for de maior, ele não precisa que venha com acompanhantes, que ele faça o uso de máscara para frequentar o nosso estabelecimento. Então, assim, nós estamos aqui com todas as precauções para receber o nosso paciente da melhor forma, para que a gente evite disseminar esse vírus que chegou aqui na nossa cidade de uma forma tão agressiva. E nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte do possível. Doutor Diogo, esse protocolo aí que você acabou de citar aí, ele é todos os consultórios ou isso foi uma... Vem do Conselho, é uma orientação do Conselho ou isso... Apenas você está fazendo isso? Ou todos os consultórios hoje fazem isso? Tem essa preocupação? Olha, Henrique, existe, sim, algumas recomendações dos órgãos que regem a nossa profissão. O CFO, os CROs, que são os órgãos estaduais. Então, sim, protocolos a serem seguidos, só que eu acredito que cada clínica tem as suas adaptações. Eu não sei te responder se todos fazem exatamente o que a gente faz aqui. Mas, pelo que todos os profissionais estão se paramentando melhor, como você pode ver, eu estou aqui de jaleco, porque eu não estou em atendimento. Mas, hoje, nós usamos por cima desse jaleco, um jaleco descartável, uma máscara, um gorro, um óculos e um protetor facial, que é isso aqui, ó. Os óculos para evitar o respiro em retículas. Como a gente trabalha com aerossol, então, o risco de contaminação no consultório odontológico existe, está presente. A gente toma todas essas medidas para tentar minimizar o risco de transmissão, de transmissão cruzada, de infecção cruzada entre um paciente e outro. Esse risco é o maior entre o paciente ou o cirurgião? Quem tem realmente, qual o perigo maior de ser contaminado, doutor Gil? Olha, Henrique, nós, como profissionais, pelo menos estamos atendendo várias pessoas, eu acredito que o risco maior seja nosso. porque diariamente nós estamos expostos a atender várias mentalidades, umas se cuidam, outras não. O vírus, ele está em muitas pessoas assintomáticos. Então, assim, na nossa clínica, o paciente que precisa do nosso serviço, ele pode vir tranquilo no que se refere ao cumprimento dos protocolos, ele tem a certeza que estamos cumprindo a risca, tudo que está sendo orientado e eu acredito que às vezes, até com alguns exageros, acredito que nada é demais. Quando se trata, quando se fala de saúde, quando se fala de segurança, todo cuidado é pouco. E como é que as pessoas que vão aí ao seu escritório, ao seu consultório, que eu chamo a seu escritório, ao seu consultório, doutor Diogo, como é que ele recebe esses protocolos, essas precauções que vocês estão tendo aí com relação ao coronavírus? Como é que ele recebe? A tranquilidade, a resistência ou não? Olha, Henrique, eu vejo que eles receberam de uma forma muito positiva, porque o paciente precisa de um serviço e vê que a clínica, que o profissional está ali cumprindo todos os protocolos, que ele vê ali na televisão, que ele vê nos noticiários, então eu acredito que isso é uma segurança a mais para ele. Então, ele recebeu com bons olhos, não tem resistência nenhuma, muito pelo contrário, diariamente a gente é elogiado pelo fato de ter tomado essas precauções aqui na clínica. algum cliente deixou de lhe procurar durante essa pandemia? Algum ou alguns clientes? Ó, a nossa recomendação, pode falar. Não, eu digo até com medo, né, de ir ao dentista, teve a, você sentiu alguma coisa nesse sentido? É, com certeza, Henrique, a princípio, quando a pandemia começou a se a se mostrar aqui na cidade, é nós mesmos, nós mesmos aqui da clínica, nós emitimos nota pedindo para que os pacientes que não tivessem nenhum problema urgente e que tivesse algum horário agendado aqui na clínica, que eles poderiam remarcar que não seria o momento ideal, que em um período aqui atendendo as apências odontológicas. Então, as pessoas, nós estamos deixando bem confortável. Hoje, o nosso atendimento, nós voltamos a atender vários casos, mas os nossos atendimentos aqui, eles estão bem espaçados de um paciente para o outro. Então, assim, eu recebo um paciente, a nossa equipe recebe um paciente, ele é atendido, né, ele vai dizer a queixa dele, a gente faz toda uma anamnese novamente aqui, algumas perguntas, um questionário de saúde, e aí ele entra e quando a gente conclui esse paciente, nós temos aí, a gente dá um horário, um espaçamento, mais ou menos de 40 a uma hora entre um paciente e outro, para a gente fazer toda a desinfecção do ambiente da clínica, do ambiente de atendimento, as bancadas, os instrumentais, os equipamentos, a gente abre a janela para entrar a ventilação, então, esse cuidado com certeza redobrou, algumas pessoas com medo ainda, tem razão, entendeu, em ter esse medo de precaver, se é alguma coisa que pode esperar e ela está ali com medo, não tem problema nenhum, mas nós estamos aqui, na linha de frente também, trabalhando e tentando minimizar aí as dores, os aperreios dos nossos pacientes, e por incrível que pareça, o movimento aqui na clínica aumentou bastante. Então, com todas essas precauções, não vai ter problema nenhum, as pessoas tendo realmente esses cuidados, dificilmente vão contrair o vírus, né, doutor Gil? Sim, Henrique, é muito difícil a gente garantir isso, o que a gente pode garantir é que a clínica tem tomado todas as precauções possíveis, então, assim, se ele precisar de um tratamento odontológico, aqui na clínica Santa Maria, o paciente pode vir tranquilo no que diz respeito ao cumprimento dos protocolos devidos. Então, tudo que está sendo orientado pelo nosso conselho, pelos profissionais de saúde, nós imprimos. a gente está conversando com o doutor Diogo, tem um problema aqui na internet, vamos ver aqui, voltou, está me ouvindo, doutor Diogo? Estou ouvindo. eu vi uma postagem sua recentemente, não sei se foi ontem, sobre a pessoa tomar um medicamento sem orientação do dentista, para as dores de dente, isso, o que você orienta as pessoas quando realmente sente uma dor, um desconforto, ela deve tomar um remédio antes, tem que primeiro ir no dentista, o que você pode orientar para essas pessoas, Diogo? É muito bom você tocar nesse assunto, realmente eu fiz ontem uma publicação, eu tento usar as minhas redes sociais da forma para deixar meu paciente, os pacientes aqui da clínica, mais próximos, sempre levando informação para eles, e ontem realmente eu fiz uma postagem a respeito desse assunto de automedicação, os pacientes que se sentem algum problema, começam a tomar medicação, por cópia, e alertei ele sobre o perigo de se desfazer, você quando toma um remédio de forma inadequada, você pode causar problemas, desenvolver outros problemas, às vezes você tem aí um paciente hipertenso e não sabe, ou tem um problema cardíaco, e pode agravar e ter sérios problemas por conta dessa automedicação, então o que a gente orienta é que o paciente antes de se explicar, sempre que tiver algum problema relacionado à odontologia, antes de ir na farmácia comprar algum remédio, ele procurar o dentista, porque é o profissional que realmente vai saber conduzir melhor o uso dele, se precisar de algum, alguma medicação, o profissional que vai solicitar e indicar a forma correta da administração desse remédio. Então é importante primeiro ir ao dentista e saber realmente fazer um exame mais detalhado, né, doutor Diogo? Hoje é mais comum, antigamente era mais, talvez pelo preço, a colocação de próstata, você trabalha com tudo isso? Implantes, todo o serviço você também faz no seu consultório também, faz esses trabalhos? sim, Henrique, atualmente, hoje, aqui na clínica, a nossa equipe é composta por quatro dentistas, que é o doutor Danilo, meu irmão, que é especialista em ortodontia, a partir da doutora Tereza, que está vindo agora morar na cidade, ela é responsável pela parte de reabilitação, de prótese, e vai fazer também essa parte de implante. eu que sou especialista dentro de canal em endodontia, e nós temos também uma colaboradora, uma dentista que se formou há pouco tempo, já começou a fazer uma especialização em odonto-pediatria, o atendimento voltado ao atendimento de crianças, que é a doutora Patrícia. Então, a nossa hoje, atualmente, é composta por esses quatro profissionais. a Clínica Santa Maria, nós estamos agora ampliando os nossos serviços, não sei se você ficou sabendo, nós vamos abrir agora uma nova unidade, então, que lá vai funcionar apenas o atendimento odontológico, a parte médica, que é feita aqui pelo doutor Pompilho, meu pai, há mais de 30 anos, ele tem aqui essa clínica, não vai continuar aqui, e nós estamos abrindo essa nova unidade, na Avenida Presidente Médio, onde funcionava o antigo Ciretran. Então, lá a gente preparou um ambiente bem moderno, um ambiente confortável, e nós pretendemos aumentar ainda mais a equipe e oferecer todos os tratamentos possíveis, implante, harmonização facial, tratamento de canal, aparelhos, aparelhos mais modernos, tudo que tiver a gente julga necessário, nós iremos fazer esse esforço para que a população de São João dos Patos hoje em dia é bastante esclarecida, ela entende bastante que da importância do tratamento odontológico, do cuidado, e a gente tem ficado muito feliz com a resposta da população em relação ao nosso trabalho, isso tem deixado a gente bastante feliz e motiva, com certeza. doutor Diogo, aquele dente chamado dente de leite, ele tem que ser tratado, como é que funciona? Porque muitas vezes dizem assim, não, dente de leite, arranca logo, tem um tratamento para o dente, tem que ter uma preocupação também com esse dente, esse primeiro dente da criança, com certeza, com certeza, o dente de leite, ele tem um papel fundamental, ele está ali na boca da criança, ela vai precisar usá-los, para começar a dar início à sua alimentação, e tem gente que pensa realmente assim, ah, o dente de leite do meu filho está começando a... mas é de leite, vai trocar, então não vou me preocupar, isso é um erro muito grande. Além da criança começar a sentir dor, esse dente, ele tem um tempo, ele tem um tempo para entrar na boquinha da criança, a função dele, ele está ali guardando espaço justamente para o dente permanente que na época certa ele vai, ele vai, ele vai aparecer. Então, o cuidado tem que ser o mesmo. Os cuidados com a higiene da criança, das pessoas, tem que iniciar realmente com a criança. Então, o papel dos pais em casa de incentivar as crianças a usarem fio dentro, ensinar que devem escovar menos, três vezes ao dia. O ideal é sempre depois das refeições, isso aí com certeza vai contribuir para que essas crianças tenham uma qualidade de... uma qualidade bucal na vida exemplar. Sobre as escovações, tem escovar... depois das refeições, por exemplo, a pessoa acorda, tem que logo escovar ou só depois do café? Como é que funciona isso aí? Orienta aí, dê uma orientação, doutor. É. Sobre a escovação. É, Henrique, o ideal é que você, logo que acorda, você pode fazer, sim, sua escovação, mas você depois vai fazer a primeira refeição, que é o café. Então, assim, tem gente que pensa que não, já escovei de manhã, por isso que eu não gosto de falar assim, tem que fazer três escovações por dia. por dia. Isso é errado, porque a pessoa vai escovar, acorda, faz a primeira alimentação, que é o café, e aí vai trabalhar com a boca suja. E aí, nesse período aí, do café até o almoço, a boca suja, isso vai contribuir para a proliferação de várias bactérias, do acúmulo de comida, vai gerar ali o cálculo, o tártaro dental. tal. Então, assim, o ideal é que a pessoa escove quando acorde, né, e se ela se alimentar, ela tiver a possibilidade de realizar a higienização bucal, seria a forma mais indicada e a forma correta. Doutor Diogo, você sabe que a internet as pessoas gostam de interagir. Tem muita gente que manda mensagem para você, eu vou colocar aqui na tela, e você vai respondendo aí as pessoas, tá bom? Tá aqui o Leandro Santana. Fala, Leandrão. Um abraço, meu amigo, sucesso para você também. Doutor aqui que é médico, né, medicina daqui a um dia vai estar aí na nossa cidade, mais um final da terra, que com certeza vai chegar bem qualificado para fazer um serviço de qualidade. Só tende a ganhar. Wendel, boa tarde, meu amigo. Um abraço. É Wanda, Wanda da Silva, né, Campos. Mandando boa tarde para ti. Wanda, boa tarde, dona Wanda. Tá aí a Lívia. Minha amiga Lívia, meu amigo Danielson, minha esposa aí acompanhando, a audiência tá boa aí. Vou ficar famoso. A Luísa aí tá te parabenizando, é um excelente profissional, deve ser cliente, né? É, ela é suspeita, porque além de cliente, é minha sogra. muito obrigado aí. A Laura Corrêa, Laura Corrêa, também tá mandando um abraço, isso é extrema competência. Muito obrigado, Henrique. A gente fica feliz com o feedback de todos os pacientes, porque eu acredito, eu penso da seguinte forma, profissionais que vão saber receber um paciente, fazer uma restauração, ou fazer um procedimento na cadeira, você encontra aí em qualquer esquina. Mas eu acredito que a minha profissão exige de mim um trabalho que vai além disso. Hoje em dia, inclusive com a chegada dessa pandemia, nós recebemos pacientes aqui com alto nível de estresse, pacientes com psicológico bem abalados, então a minha função de dentista executor apenas na cadeira pra essas pessoas ela não é tão importante. Não é só isso que elas precisam. Tem vários pacientes que carregam a alma de uma vida inteira. Então, assim, o fato dele sentar numa cadeira era um transtorno. Então, assim, eu preciso passear por outras profissões também. Eu costumo dizer que ele é dentista de formação, mas ele precisa ser um pouco de psicólogo, ele precisa, ele é um pouco, ele tem um lado artístico porque a gente precisa ali executar às vezes um dente na boca de um paciente, a gente projeta, a gente tem um pouco da engenharia. Então, assim, com certeza a nossa visão ela é é uma profissão encantadora. Eu sou suspeito porque, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro me comunicar com as pessoas aqui, eu tenho meus pacientes, recursos, viram meus amigos, entendeu? Então, pra mim é uma honra poder ter saído pra estudar fora, me formar, e, assim, é um prazer muito grande hoje estar aqui formado na minha cidade, desenvolvendo um trabalho. Fico muito feliz, realmente, em poder estar crescendo profissionalmente no lugar de onde eu vim. As pessoas têm medo do dentista ainda? Tem muita gente que tem medo do dentista ainda, doutor Dio? Olha, Henrique, rotineiramente nós recebemos, sim, várias pessoas que ainda têm aquele receio. mas o nosso papel na clínica, a gente tem, graças a Deus, a gente tem mudado bastante essa ideia das pessoas associadas à vida do dentista a uma coisa ruim. Então, isso tem mudado bastante, eu acredito que a clínica se apresaria com a forma que nós desenvolvemos o nosso trabalho bastante desse mito de que dentista é um lugar onde ninguém quer ir, que tudo dói, isso aí não existe. Doutor Diogo, nós temos aqui uma pergunta da Luísa Corrêa, dá para ler aí para você responder ela? Doutor Diogo, o paciente sente dor para fazer canal, quantas vezes por ano deve ser feita a consulta ao dentista? É muito legal essa pergunta. Eu que sou em tratamento de canal, eu posso garantir a todo mundo que está me assistindo que a odontologia e especificamente a entidade que é a especialidade que é responsável pelo tratamento de canal evoluiu bastante e nós aqui da Clínica Santa Maria nós acompanhamos essa evolução. Então hoje eu recebo um paciente e eu consigo em a maioria dos meus 90% dos meus eu consigo recente muitas vezes com dor e realizar o canal em sessão única. Então isso e normalmente o paciente não sente dor. Isso aqui que é o mais incrível que o tratamento de canal era realizado em várias vezes o paciente caminhava praticamente um mês para o dentista. Então o tratamento a maioria dos casos a gente consegue realizar sim Dona Luísa um tratamento de canal tranquilo com modernos de forma bem tranquila e na maioria das vezes sim. E com relação ao tempo que o paciente deve ir ao dentista nós recomendamos que o paciente venha para fazer uma avaliação solicitamos alguns NAMIs para um planejamento listado que o paciente após a realização desse tratamento indica até que o paciente volte pelo menos a cada seis meses para fazer devidas manutenções para fazer os ajustes ou então para se tiver algum tema. E portanto interessante aí as pessoas participando a Luísa também ela está interessada na entrevista tem outra pergunta aí sobre o paciente insistir em tomar analgésico e anti-formatório para a dor de dente o que você acha doutor Diogo? Responde aí a Luísa. Olha Dona Luísa eu vou vou fazer essa pergunta Já está falando sobre isso a tua postagem mas responda Dona Luísa aí a luz do Corrêa. Eu vou responder essa pergunta dizendo o que eu costumo falar para os meus pacientes que é a seguinte frase que eu uso remédio para dor de dente é dentista remédio para dor de dente é dentista não adianta o paciente ficar em casa se automedicando porque sofrer ele dá alguns problemas gástricos pela pela ingestão e medicamentos de forma errada entendeu então o ideal realmente é que o paciente procure um profissional a maioria dos problemas dentários relacionados a dores é o cirurgião dentista o dentista o dentista profissional consegue resolver dentro da área e muitas vezes não precisa nem da administração de nenhum remédio indique bem claro o melhor remédio para dor de dente é o dentista antigamente a pessoa inchava a bochecha Lerotho é o mesmo acontecer isso comigo e se acontece por que acontece isso a pessoa fica com a cara inchada entendeu é o remédio que tomou é o remédio que tomou não foi o dentista por que isso acontece eu estou fazendo eu estou fazendo pergunta aqui eu estou fazendo aqui a a posição do advogado do diabo né fazendo aqui a não tranquilo tentando tentando descobrir o que realmente as pessoas querem saber é pra mim é um prazer pode ficar à vontade aí o que eu puder dentro das minhas limitações responder pra mim é um prazer com relação a inchaço no rosto o que que significa o seu corpo está lhe dando um sinal de que tem alguma coisa errada normalmente o inchaço ele está relacionado a infecção nós chamamos de abscesso muitas vezes está relacionado a um inscesso dentro eu vou pedir licença aqui pra eu te mostrar aqui um modelo que nós temos aqui de deixar claro pros pacientes o nosso dente ó deixa eu tentar centralizar aqui pronto o nosso dente ele é composto por essas duas esses três por essas três partes certo deixa eu centralizar aqui tá dando pra ver aí nós temos aqui ó essa primeira camada branquinha que é o esmalte do dente por baixo dele na camada mais amarelada que é a dentina e essa parte rosa vermelhinha aqui é o nervo do dente então tudo nada pode tocar nesse nervo do dente o nervo do dente ele é intocável nem restauração e muito menos cara e dental quando isso acontece que é o caso aqui ó quando isso acontece a cara e aqui está em contato com o nervo do dente o paciente ele provavelmente vai sentir dores morte que nós chamamos de pulpite é uma inflamação do nervo é em alguns casos essa inflamação é muito grande e esse nervo necrosa o que que significa essa parte aqui do nervo que tem sangue quando quando ela quando ela necrosa isso aqui tudo vira bactéria e aí essa bactéria essas bactérias elas começam a produzir gases certo alguns gases que ficam presos raio dentro do dente nesses casos de infecção né de necrose se desenvolve aqui ó no finalzinho da raiz uma lesão periapical que nós chamamos de lesão periapical então esse exatamente isso são os casos que desenvolvem esses inchaços no rosto e aí o tratamento pra esses casos é realmente tratamento de canal nós abrimos aqui por cima o dente né aqui ele tá abrindo no meio mas nós fazemos por aqui por cima dentro dele nesse caso aqui desse dente é um dente é um molar nós encontramos normalmente três ou quatro canais e por esses canais nós fazemos aí toda a limpeza do da raiz do dente vamos esvazer esse dente para posteriormente preencher com o material obturador e aí o dente vai poder ficar ali na boca né o dente que é tratado o canal ele não tem mais inervação então o paciente perdeu a sensibilidade daquele dente água gelada água isso não é pra incomodar mais o dente que foi feito canal então só pra esclarecer quando faz o canal é tirado esse nervo do dente é isso? Exatamente o tratamento de canal ele falando de um afim bem simples é exatamente isso nós vamos esvaziar nós vamos remover essa parte esse nervo do dente e preencher com o material obturador então se eu se eu retiro o nervo do dente né a inervação esse dente ele toda a sensibilidade dele e esse dente ele vai ele vai ele vai ter uma vida longa doutor Diogo ou não depois de feito o canal tirado esse nervo dele ele continua um dente normal pode ter uma vida aí até muitos anos com certeza Henrique realmente isso é uma pergunta que se tem se tem informações muito erradas referente a tratamento de canal muitas pessoas associam o dente de canal a posterior fratura de dente fiz um canal mas meu dente quebrou o que que eu tenho pra falar pra vocês a respeito disso o tratamento de canal ele não tem relativamente nada a ver com essa com essa fratura dental que o paciente possa vir depois o que o porquê porque o tratamento de canal ele é executado na raiz do dente então se o tratamento de canal for feito feito dentro do que nós julgamos seguindo todos os produtos dentro do que nós julgamos ideal nos dias atuais o seu dente pode sim dependendo da estrutura de coroa tá certo receber uma restauração em resina ou se não receber as chamadas coroas de porcelana ou receber um pino o que acontece bastante Henrique nesse sentido aí é que as pessoas que chegam pra fazer canal normalmente elas já estão com essa parte do dente aqui que é a coroa do dente bastante destruída então as paredes do dente dele já estão finas se posteriormente ao canal nós usarmos apenas um material restaurador uma resina o fato dessa estrutura estar precária está fina está fraca com certeza isso vai acarretar na impossíveis fraturas por isso que é importante procurar o dentista logo no início que se tinha algum desconforto justamente por isso exatamente a prevenção com certeza é o principal principal aliado para o sucesso o paciente que procura o serviço odontológico com frequência e que frequenta o seu dentista tem lá o seu dentista de confiança e tem realmente um uma uma educação bucal ele consegue experiências positivas em relação a outros pacientes que só procuram isso na dor entendeu então um paciente que tem trauma ah eu tenho medo de dentista qual foi a última vez que foi no dentista eu fui a 10 atrás aí tá me procura depois igual você falou com o rosto inchado então assim esse paciente ele nunca vai deixar de achar que que dentista dói ou dentista entendeu mesmo que o trata esse negócio de medo de dentista completamente diferente é o dentista hoje do que há 30 anos atrás né doutor com certeza a tecnologia hoje é diferente tá muito mais moderno com certeza graças a Deus a tecnologia chegou pra facilitar a nossa vida como profissional e pra levar ainda mais conforto pros nossos pacientes então hoje a experiência no dentista ela não pode ser jamais comparada com experiências vividas anos atrás o negócio está bem então os profissionais que estão aí se capacitando que estão estudando que estão investindo eles com certeza conseguem oferecer tratamentos de qualidade e conseguir reconquistar reconquistar a confiança desses pacientes que um dia tiveram tiveram traumas doutor Diogo obrigado por esse bate-papo foi legal a gente conversar aqui sobre a sua profissão esclarecendo dúvidas das pessoas sempre gosto de fazer essa entrevista bem didática pra gente também levar informação às pessoas não é nem uma entrevista é um bate-papo um bate-papo de falar sobre a sua profissão que é importantíssima as pessoas têm que procurar o dentista realmente porque além da saúde tem que ter um sorriso bonito né doutor Diogo com certeza Henrique eu sou muito realizado em trabalhar com a odontologia porque eu vejo que a odontologia é muito além de tratar um dente a gente não trata um dente nós tratamos pessoas que por porque por conta de um dente perdido antigamente desenvolver alguns problemas alguns problemas de convívio existe pessoas que estão aí anos sem poder dar um sorriso tem vergonha de se relacionar então a nossa profissão possibilita que que a gente trate pessoas pessoas como nós não tratamos boca nós não cuidamos de dente nós cuidamos de pessoas isso é que é o mais é o mais importante nós levantamos autoestima nós devolvemos a vontade de sorrir isso isso é muito importante as pessoas começam a partir de um tratamento dentário elas elas podem virar chave pode mudar mudar realmente de vida ela começa a se ver de forma diferente começa a se aceitar então isso tem um peso responsabilidade muito grande e aqui a gente entende que a responsabilidade e nós encaramos ela de forma bem séria e sempre com muito compromisso hoje é acessível as pessoas e ao dentista qualquer trabalho hoje por exemplo a coleção do próstata do implante as pessoas tem mais acesso a esses trabalhos né doutor isso com relação aos anos anteriores né antigamente tudo era mais as pessoas não existiam profissionais né amados antigamente existiam muitos práticos né aquelas pessoas que aprenderam aí na vida fazer algumas coisas e eu falo até com a questão financeira também hoje ficou mais fácil né mais acessível com relação a isso também né é verdade hoje em dia as pessoas elas elas têm realmente mais acesso aos tratamentos odontológicos e elas começaram a se educar elas também entendem que precisam ir ao dentista que precisam a boca é é o cartão de visita o sorriso da gente é um cartão de visita então hoje o número de pessoas que de todas as faixas etárias de todas as classes sociais é isso deixa a gente eu fico muito feliz em que a coisa mudou mesmo as pessoas estão bem mais esclarecidas e além só para terminar eu queria terminar mas que realmente o assunto é interessante a tratar o deito também ele influi em outras outros momentos com relação a sua saúde por exemplo a mastigação não é só o sorriso não é só ter um dente saudável ela também influi em outros problemas que você pode ter tendo aí um dente com problema na boca é verdade Henrique isso é muito importante de ser dito também voltando ao setor de inchaço no rosto aquilo está relacionado a infecção está ali com infecção que é com bactérias que podem cair na corrente sanguínea e e pular atingir órgãos como o coração como o cérebro como o coração então isso é problemas bucais tem que ser levado a sério realmente pode levar a sério problemas de saúde o mal o mal o mal também tem a ver com os dentes perfeito o mal hábito ele pode sim estar relacionado com com problemas mais mas nós sabemos também pacientes que tem tem o hábito de ir ao dentista tem uma boa higiene bucal e mesmo assim desenvolve um problema de mal de mal hálito isso pode estar relacionado com problemas estomacais então assim é uma de fazer precisar com o paciente avaliar fazer uma amnese tudo bem detalhado ver as necessidades do paciente para sempre estar conduzindo ele pelo melhor caminho para terminar tem uma pergunta aqui do Cláudio evangelista de Souza responda aí o Cláudio doutor da ortodontia deu para entender a ortodontia para quem não sabe é como eu falei é o especialista que cuida da parte do alinhamento é o profissional que é responsável pela instalação de aparelho dentário hoje em dia a ortodontia tem tem desenvolvimento bastante existem hoje vários vários modelos vários formatos de aparelho para aparelhos dentários do mais simples ao mais moderno e o que que isso que isso dizia para o paciente existe aparelhos ortodônticos hoje que o profissional consegue resolver problemas de alimentar em um curto período de tempo existem casos de pacientes que usaram aparelhos aí durante 10 anos 8 anos isso é cada vez menos se você estiver sendo orientado por um profissão sério um profissional que trabalha trabalha embasado em trabalho científico um profissional que está atualizado então assim a ortodontia sim realmente é tendência é uma é uma especialidade super importante tá certo e que que está aí com certeza em alta né as pessoas bastante às vezes por estética mas o o principal em ser dito é que além da estética né o objetivo é devolver a função a função mais chegatória os pacientes tá certo pois aqui a pergunta é porque vejo cada vez mais os odontólogos também atuando na ortodontia também com relação à ortodontia né vocês estão indo para esse campo né é o Cláudio ele deve estar fazendo o número de dentistas que se especializam na ortodontia eu acho que com certeza de pacientes interessados em colocar aparelho deve deve estar tendenciando aí alguns profissionais a optarem por esse caminho mas eu não acredito que seja uma especialidade uma tendência né é uma tendência não eu mesmo sou especialista em tratamento e sou apaixonado pois eu coloquei no ar como você estava falando eu coloquei várias mensagens que foram colocadas aí Olivia o Todd também o Todd mandou aqui uma mensagem boa tarde para o Todd meu grande amigo um abraço para todo mundo obrigado aí e quem não viu a rede social ela tem esse poder quem não vê entrevista agora pode ver depois vamos colocar no site no youtube entendeu e as pessoas vão continuar vendo a entrevista antes de entrar contigo eu estava comentando eu já fiz entrevista com você na rádio então assim na época de bloco eu tinha um bloco de carnaval e hoje eu estou te vendo aqui moderno você aí nas redes sociais fazendo live ao vivo eu acompanho o teu trabalho na sertão web então assim sempre levando informação de qualidade para a população isso tem que ser exaltado profissionais profissionais que realmente se comprometem em levar informação eles tem que ser exaltado é por isso que eu meu irmão meu pai nós como profissão de saúde nós temos também essa missão nosso papel sim levar informação talvez nós não temos o hábito a melhor palavra mas eu aprendi que a informação boa é a informação entendida por quem recebe como foi passada se as pessoas estão recebendo e entendendo o que você quer falar o objetivo está sendo alcançado pois é a minha situação também é meio complicada porque eu tenho que transitar dentista nessa pandemia secretário de fazenda políticos então realmente é a hora que a gente está entrenado em tudo não dá para estar entrenado em tudo é a hora que a gente fica um pouco perdido mas realmente é legal como tu disse as pessoas entenderem a intenção da gente passar essa informação que as pessoas precisam eu quero no finalzinho que você dê um abraço aí do meu padrinho você sabia que o Pouco Filho é meu padrinho um abraço forte aí tá bom e obrigado pela entrevista obrigado pela entrevista Diogo a gente vai com certeza outra vez se encontrar para a gente bater outro papo falar dessa profissão sua que realmente é interessante deixar as pessoas bem informadas tá bom forte abraço e que realmente a gente saia dessa pandemia aí todo mundo aí realmente muito mais forte tá bom tá bom Henrique eu que agradeço esse espaço agradeço pra mim eu volto a dizer é uma honra participar dessa bate-papo com você levar informação para as pessoas que estão aí nos acompanhando tá certo eu quero aproveitar a oportunidade para divulgar mais uma vez a nossa clínica que vai se chamar na verdade é uma filial da nossa clínica atual ela vai se chamar Santa Maria Odonto tá certo e acredito que um mês um mês e meio vai depender de onde a cidade tiver aí essa pandemia nós estaremos aí inaugurando essa nova clínica espaço e assim isso mostra o quanto nós acreditamos na nossa cidade no nosso potencial na nossa profissão nas pessoas que residem realmente aqui na cidade certo te agradeço deu um abraço do doutor Danilo também foi meu aluno do Valmar começou comigo foi eu que ensinei matemática lá pro Danilo professor de matemática ele comentou ele comentou comigo foi um abração especial a gente agradece esse bate-papo tá bom a gente ia falar 15 minutos estamos com 50 minutos foi legal demais a gente levar a informação ao São João dos Patos tá bom até uma oportunidade eu que agradeço meu amigo grande abraço até mais boa tarde a todos e um bom final de semana fique com Deus conversamos portanto aí com o Diogo Pereira aqui no nosso na nossa rádio Sertão Web falando aí da sua profissão dando dicas foi muito legal obrigado pela audiência a gente volta se encontrar a qualquer momento aí com notícia informação prestação de serviço com certeza com mais uma grande entrevista e aí com a gente volta e aí com a gente volta